e fala aí galera galera tudo bem galera no vídeo de hoje hoje eu tô aqui patrão me botou para eu fazer outro serviço ajudar aqui o o marcineiro que tá fazendo esses negócio aqui ó botando essas proteção né isso aqui é a proteção da vida né da vida da gente que protege nós nós de primeira que o único que protege nós é deus né mas aí isso aqui é para ajudar também né e hoje eu vou ajudar o meu amigo iraneudo a montar essa parte aqui que falta tem um dois três falta três aqui para nós montar e para você que não me conhece meu nome é Barroso viu se você tá assistindo o vídeo tá gostando deixa aquele joinha comenta compartilha se você não é inscrito se inscreve aqui nesse botão vermelho é preto não sei que agora mudou né o youtube mudou aí algumas coisas teve algumas mudanças aí e não esquece se inscrever né gata que acabei de alcançar dois mil inscritos aí e sem ajuda de vocês será impossível de primeiro de deus depois de vocês aí ó aqui eu vou ajudar o meu amigo iraneudo para terminar isso aqui ó olha nós termina hoje esses três iraneudo ele tá mascarado galera que ele tá com negócio de mostrar o rosto dele ele é muito bonito ele é muito lindo não sabe que ele é muito lindo não sabe daqui Tirei dois daí, peguei mais dois. Daqui? Tirei dois aqui, aí pulou um e peguei mais dois. Ah tá, desculpa. Aí tem que tá ajudando esse rapaz aqui, rapaz a madeira do homem pega, viu? Você não rega uma madeira pesada? Aí aqui, ó. Vamos montar aqui. Vamos terminar, montar aqui para entender, galera. Eu tava brincando, galera. Ele usa esse negócio aí. Essa touca que é por conta do sal, né? É, o sal aqui é muito forte. O sal é muito forte aqui, galera. Aí atrapalha a gente, não sabe? Dá para trazer os dois. Nós vamos montar esse danado aqui, ó. Presta atenção aí, galera. Só que eu tenho que ter cuidado, ó, que eu tô de costa para cá. E se eu esquecer, Deus e o livro eu esquecer, eu vou para cular, né? E não vai ser bom ficar ali embaixo. Ficar aí. Mais dois. Mais dois. A gente tem que trabalhar com segurança, primeiro. Primeiro é a segurança de Deus, né, Irana? Depois... A nossa mesmo. A gente tá fazendo uma medida ali, que ela fica para... Não... Não pode errar, né, Irana? Não. Em momento algum, galera, pode errar. Eu vou dar errado. Hã? Você errar, relaxa. Aí fura a madeira. É, mas a gente não aqui... Aí é errado. É o maior trabalho que ele tem que acertar. Foi, né? Mais dois. Temos que trabalhar com cuidado. Sei que o vídeo hoje é diferente, galera. Não é um vídeo que vocês esperavam. Isso aqui não é ensinando. É mostrando como fazer isso aqui, ó. O Iraneiro é um marceneiro fino. Hum? É bem fino mesmo. É. Ele é maguinho, ó. Eu tenho muito. Ele é maguinho. Aí é um marceneiro fino. Nós vamos montando aqui. É para deixar bem bonitinho. Bonitinho mesmo. Bonitinho. Agora, galera, eu já furei ali. Eu vou furar isso aqui, ó. A espessura que é para esconder o parafuso. Vem aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Só para esconder a cabeça do parafuso, né Iraneiro? É. Bora. Vamos furar o quê? Vamos furar a coisa aqui. Furar ali, né? Ensina aí como é o primeiro buraco. É. Eu faço o resto. É para fazer isso aqui, ó. Hã? A coisa é isso. Ah, não precisa furar buraco, não? Ligar a máquina. Precisa que você vai furar o buraco. Ah. Precisa que você vai furar o buraco. Precisa. Tá ligado já. Ligado a máquina. Só tem que conferir, né? Só tem que conferir, né? Fure. Bate bem no meio, entende? Vai furar. Bota aqui para isso, atravessa. Atravessa não vai. Tá bom, né? Não para ainda. Eu vou marcando. Está aqui não, hein? Está para o lado de lá agora. Vai tacar, macho. É isso aí, galera. Ficou olhando aí, galera. Para vocês aprenderem. Parafuso. A coxa. Lá se foi. Agora. Medida. Furadeira. Fula. Olha. Parafuso. E por aí vai. Viu, negado? É assim. Daqui a pouco nós vamos merendar. Viu? Trouxe merenda? Eu trouxe. Eu não trouxe. Trouxe não? Eu não. Ah, não. Então se eu não tivesse aí, isso não ia merendar. Tá? Ele está encosta nele. Tá. O uranel está saindo do lugar. Hum? O uranel está saindo do lugar. É? Ah. Tá saindo. Não pode, né? Me deu sargento assim ali, me deu. Sargento? Hum. Sargento! Vem cá! Esse aqui, né? É. Sargento. Olha o que é o sargento, né, gato? Eu conheço o sargento, é um policial, né? Hum? Da polícia. Parafusamos essa parte aqui toda, né? Parte de cima. Parafusinho de... De quanto esses parafusos, hein, vandu? Três oitavos. Três oitavos, ó. Aí aqui depois a gente bota massa. Massa, né, irandu? É, massa. Bota massa. Hã? Massa. Massa feita com pó de madeira. É. Massa com pó de madeira e cola. Aí é só lixar, deixa secar a lixa. Aí fica escondido. Para a marizinha não comer. Porque aqui é onde a gente vive, é na beira da praia. A marizinha distrai tudo que é de ferro. Mas tem que mandar o cachorro mostrar o pau, ó. Liga lá. Espera aí, galera. Deixa eu mostrar aqui um negócio que o iranedo quer mostrar, ó. Iranedo é o nosso carpinteiro aqui. Vou mostrar aqui o trabalho, ó. Não tá emassado. Olha. O parafuso foi emassado. Aí a gente... Aqui não dá para ver porque é por trás, né. Aqui é um parafuso de... Mesmo cinco oitavos. De quanto? Três oitavos. Três oitavos. Cinco oitavos, né. Aí tem esse outro aqui, galera. Esse é o que segura, ó. Que é para segurar mesmo, sabe? Ficar resistente. Aí aqui o caba pode escorar com a nega, né. Ela tá aqui beijando. Uns beijos, mas a nega aqui, ó. Pode escorar ela aqui sem medo, né. Quer dizer, eu acho, né. É o teste. Tem que fazer o teste, né. E é isso aí, galera. Nós vamos terminar de montar essa aqui que é para vocês aí. A gente volta já. Pronto, galera. Agora nós já vamos para a parte da montagem. De... Desses parafusos aqui, ó. Para encaixar esses parafusos aqui. Aqui, ó. É só um parafuso aqui. Um pequeno. Vamos merendar aqui, hein. Iraneiro, iraneiro de eu. Vamos colocar. Boar. Rampadorinha preta, ó, galera. E aí, o cara ainda é uma coisa, vai. Tem tempo ainda, não. Mas... Vou tentar fazer só o saco. Vamos bater lá, que tem. Ei, do meu porreiro. É, ele tá preta. Tira um braninho. Tira um braninho. Tira um braninho. Ah, é. Pera. Tira um braninho. Tem, tem. Quer ele já participar do nosso. Festinha lá. Oneindinha tula, né? Mano, Righto. Imano. aqui ó, aqui já tá tudo ok, tá em como? aqui já tá tudo no nível tá tudo no nível só tirar e furar e voltar em outro lugar é, porque ali a gente vai botar umas buchas com parafuso galera, aí nós vamos tirar ela do lugar já tá marcado né, já tá marcado nós vamos tirar do lugar pra furar com a furadeira pra fazer novamente repor de volta aí nós não precisamos mais botar no nível, né, Vanessa? que ela já tá, depois que furar já tá no jeito eita porra isso é pesado, danado meu o gajo é eu morrendo aí ele diz assim, morre, cabra é só medir, macho olha, mede aqui de um buraco pro outro e vê aí, cara eu já tô vendo a medida daqui eu tô vendo aqui, ó com certeza ou é esse não, ou não é esse e esse aqui isso aí é, mas e o outro lá é esse meça ali, rapaz mede o tamanho a diferença de um buraco pro outro aqui, meu aqui, ó é assim que se usa a cabeça sabe usar a cabeça? é por isso que tá assim galera, já estamos botando os parafusos e errando aí o tanto não não aí pra ajustar pra lá, pra cá pra lá, pra cá eu acho que é voltando e aí bota o nível aí pra também não mas eu furo até errado aqui hum não vai dizer que eu furei errado hum tá doido é? furou, macho vou tirar tá vai nessa não é assim que tá tirando olha como tá o tempo, galera não tá ventando de jeito nenhum no lugar desse aqui que é o o lugar que venta mais tá um silêncio, meu graças a Deus tem coisa melhor do que o silêncio não, né, galera agora eu vou furar ali, galera pra vocês verem como é que eu furo furar o buraco aqui vou levar bem pra pertinho pra vocês verem melhor junto com o forró balancear pronto, isso aqui eu tenho que me assar tá? mas eu não vou sentar, não pra ficar no copo eu acho que eu vou no ferro, galera oi? eu acho que pegou no alvilho é? lembramos a busca tá bom ó, pegou no ferro, então pra ficar numa uma prédama muito grande muito grande pronto agora os outros é legal vamos pro os últimos dois os últimos dois serão os primeiros ou derradeiro e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.